Olha gente, uma promotora de vendas de 33 anos, ela foi assassinada a tiros em Carpina, na Mata Norte aqui de Pernambuco. O principal suspeito do crime é o namorado dela, um cabo da polícia militar. E ele está inclusive foragido. Um mototaxista, ele também foi atingido pelos disparos. Jetson Pontes está na cidade e traz as informações. É ao vivo, hein? Jetson, muito boa tarde. Pois é, Jernão. Boa tarde pra você e boa tarde pra você que está junto aqui com a gente. Jernão, que situação complicada aqui em Carpina. As imagens são imagens fortes e estarecedoras. Tudo aconteceu, começou neste bar que fica no bairro do Cajá, em Carpina, na rua Carneiro, né? Gessino Carneiro, aqui no bairro do Cajá. Esse casal que estava junto há mais ou menos quatro meses, eles estavam conversando aqui neste bar quando iniciou-se uma confusão. Tudo foi filmado por uma câmera de segurança. A mulher é a Cimeia da Silva Nunes, de 33 anos. E o namorado dela é um rapaz de 37 anos, que é cabo da polícia militar. Ele começa a agredir essa promotora de vendas aqui dentro do bar. Na imagem, a gente observa que ele chega a empurrar ela, ela cai numa parede, se levanta, ele puxa ela pelos cabelos, derruba essa mulher no chão e ainda dá diversos pontapés contra a cabeça dessa mulher. A briga toda dentro desse estabelecimento. Nessa imagem, Gernan, a gente também observa que o bar não estava lotado, mas algumas pessoas passaram ali por aquela confusão. Passaram e nem olharam. Ontem eu estive aqui e conversei com o proprietário desse estabelecimento. Ele disse que não presenciou a cena, mas assim que soube, entrou, para tentar amenizar ali aquela briga. Mas o que é que aconteceu depois disso? A briga ali dentro, segundo informações, foi amenizada, mas esse casal saiu. Esse policial de 37 anos entrou em um carro branco que estava aqui na rua e essa mulher fez exatamente, Gernan, esse caminho que a gente vai fazer agora em direção a um outro estabelecimento que tem aqui, que é uma hamburgueria. O que é que acontece? Ela ficou nervosa com tudo o que aconteceu, queria voltar para casa. Moradora também aqui de Carpina. Quando chegou neste ponto, ela visualizou um mototaxista. Olha só a quantidade de pessoas envolvidas nessa história, tá? Ela encontrou um mototaxista, fez sinal para ele, ele parou, tinha acabado de deixar uma passageira aqui. Quando ela foi subir na garupa da moto, aí sim, o namorado dela chega nesse veículo branco, saca uma arma e atira diversas vezes. A siméia, ela foi atingida com dois tiros na região do peito. Ela ainda tenta correr, vem cambaleando, buscando forças e cai aqui na rua, já sem forças. O rapaz, o mototaxista, que não tinha nada a ver com essa história, ele também foi baleado duas vezes. Um tiro na perna e outro tiro no braço. Ele deixa a moto aqui e vai buscar socorro nessa hamburgueria. Tudo também filmado por câmeras de segurança. E o que é que aconteceu em seguida? As pessoas que estavam aqui na rua correram justamente para fazer esse socorro. Essa mulher, a siméia, ela foi levada para a unidade mista aqui de Carpina por uma pessoa que passava aqui na hora, estava de carro, colocou ela dentro do carro e socorreu e levou ela para a unidade mista de Carpina. Chegando lá, infelizmente, ela já estava sem vida. A família Gernan está desesperada com tudo o que aconteceu, está preocupadíssima também, porque esse homem, ele está foragido. Já o motociclista, ele também foi socorrido. Foi levado com gravidade naquele momento para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife, onde ele permanece internado. Um detalhe importante dessa história é que um tiro que bateu nesse motociclista aqui na perna, ele bateu também no celular. Chegou a transfixar esse celular, ou seja, transpassou o celular e ficou alojado na perna. O outro tiro no braço também transfixou esse braço. Esse é o assunto aqui em Carpina, desde ontem, quando essa história veio à tona, porque todo mundo muito revoltado com a morte dessa mulher. É uma promotora de vendas conhecida aqui na cidade, trabalhava em algumas padarias, em alguns supermercados, bastante conhecida. A família contou para a gente que esse homem cobrava bastante ciúmes da Cimeia. Era um relacionamento curto, mas algumas horas antes desse crime, ele teria, ela na verdade, teria postado nas redes sociais que estava chegando no limite e que queria continuar a viver, resolver todos os problemas. Logo em seguida, Jernan, essa mulher compartilhou uma publicação desse companheiro dela, desse namorado. Ele teria dito algo do tipo, né, que se ela se encontrasse de novo com ele, ela não resistiria àquele momento. Algo parecido. Ela compartilha essa informação nas redes sociais e coloca aquela figurinha, uma carinha de dúvida, como se estivesse duvidando dessa situação. A família da Cimeia, conversando com a gente, eles estavam bastante emocionados, inclusive com medo, né, de toda essa repercussão, do que é que pode acontecer. E a família disse que entendeu aquela história ali como um pedido de socorro dela. Ela teria adiantado alguma coisa. Em falar sobre pedido de socorro, a gente volta para onde tudo isso aconteceu. A gente acaba de contar para vocês toda essa história, mas ela começou aqui, ó, neste bar, que fica na mesma rua, poucos metros do local onde a Cimeia caiu, já desacordada. Porque, enquanto uma confusão se formava em meio a esse casal, dentro desse estabelecimento, o proprietário disse que Cimeia chegou a pedir ajuda. Ela teria pedido o socorro, inclusive solicitado a ele que acionasse a polícia militar. Ele conversou com a gente ontem, esse relato, um relato bastante importante, e ele disse que tentou resolver tudo aqui mesmo. Teria resolvido nesse primeiro momento, porque a briga acabou, mas logo em seguida, infelizmente, esse crime, que é tratado como feminicídio. A polícia civil de Pernambuco investiga o crime como feminicídio por causa da morte da Cimeia e também como tentativa de homicídio, porque o motociclista, né, de 38 anos também ficou ferido. Então, você nota que tudo teria começado aqui. A gente não sabe, ao certo, o que é que motivou essa confusão dentro deste bar. A gente não sabe qual era a conversa que estava tendo entre esse casal, o que é que eles estavam discutindo ali, mas a imagem é uma imagem muito forte da agressão. Quando ela se levanta da mesa, que ele termina empurrando essa mulher contra a parede, logo em seguida, puxando, de fato, os cabelos e efetuando diversos pontapés. É até algo difícil, Germana, é difícil de relatar para quem está em casa, porque é uma violência gratuita que deixou todo mundo muito chocado aqui. Além dessa mulher, porque ela foi a vítima fatal desse crime. Uma outra pessoa que não tinha nada a ver, o motociclista que chegou, deixou uma passageira aqui, foi atingida, foi atingido, né, e está no hospital. A gente conversou com o tio desse motociclista. Eu queria só confirmar com a produção se a fala está pronta, né, do tio do motociclista ou da família da Cimeia. Porque a gente ouviu todos os lados, todos os lados dessa história foram ouvidos aqui para a gente. Vamos conferir. A gente vê acontecendo com os outros, né, e não imagina que, de repente, isso pode acontecer com a gente também. Aí a gente, isso aí é uma coisa que é muito doloroso, né, mas fazer o quê? Infelizmente, a vida que nós vivemos aqui, nesse mundo, né, e somos sujeitos a coisas que a gente nunca imagina nem quer para a gente. Acho que é questão de meses que ela estava com ele. E, até então, a gente não sabe falar nada acerca dele, porque o convívio chegava, às vezes saía, né, e a gente não tinha, assim, tanto aproximação com ele. Aproximação, assim, de oi, oi, né, mas, na verdade, a gente não teve, assim, uma aproximação de conhecer detalhadamente. Ela comentava se ele era violento, muito ciumento. Não, não, a gente nunca, é como eu falei para vocês, né, a gente não tinha, assim, aquele contato, com ela eu tinha o contato, né, mas ela nunca chegou a falar, pelo menos, para mim, né, e para o pessoal em casa, nunca contou isso aí. A gente já, se soube alguma coisa, já foi de terceiro. As imagens da agressão chocaram, deixaram a família revoltada. Não, realmente, né, como falei para vocês, balança a estrutura da gente. Por mais forte que a gente queira ser, né, pega a gente de surpresa e balança, realmente, a nossa estrutura, né, porque, como eu falei para vocês, a imagem, por si só, você já observa que é sem comentário, né, sem comentário nenhum, nós não temos nem o que comentar, porque ela, por si, já mostra tudo passo a passo até chegar ao ponto que chegou. Ela tinha um, ela tinha algo que, a sua carisma, sabe, ela, às vezes, podia ser até incompreensível para muita gente, mas, pelo menos, pelo menos comigo mesmo, ela tinha um carinho muito especial e eu tinha um carinho muito especial por ela também. Trabalhadora? Trabalhadora, esforçada, tem esse filho dela de 14 anos, que praticamente criou ele sozinho, né, ele sozinho mesmo. O pai, ela não convivia com ele, porque o pai tinha outra família, não convivia com ele. Aí, ele, o menino, paparicado mais do que tudo por ela, né, o menino de 14 anos, ela tratava ele como se fosse um bebê. A gente chega perto dele e a gente não sabe nem o que dizer. Não tem o que dizer, porque como ele já sabe o que aconteceu, né, e ela foi mãe e foi pai praticamente para ele, né, então a gente não tem nem o que dizer, né, e ele só faz chorar e é um meninão, entendeu? Fato lamentável e absurdo isso que aconteceu com essa jovem. Primeiro, foi covardemente agredida dentro do bar, do estabelecimento comercial. Olha, no momento dos disparos de arma de fogo, preste atenção que, pronto, esse foi o momento em que ela foi agredida dentro do bar, antes de ser executada. Repara, covardemente agredida pelo companheiro, pelo namorado, que é um policial militar que está foragido. Já não bastasse essa agressão covarde, quando ela vai embora, olha aí, observe que ela vai pegar aí o motocicista que deixou uma passageira, aí ela pediu para ele parar lá, pronto, vai subir na moto. Quando vai subir na moto, é o momento em que ele para o carro ali e começa a efetuar os disparos de arma de fogo, atingindo dois tiros na altura do tórax dela, que cai ali, fica ali prostrada ao solo, e também atingindo o mototaxista que sai caminhando aí para esse bar. Em um outro ângulo, nesse aqui, observe que até uma criança aparece aqui, olha, no cantinho, antes de ter início os disparos de arma de fogo. Tem uma criança aqui, olha, tem uma criança no cantinho, a gente distorceu, está vendo? Mas é uma criança aqui, uma criança, que no momento em que escuta os disparos de arma de fogo, fica assustada, já chega a mãe e abraça a criança e retira a criança do local, naquele susto, naquele susto todo, porque o estampinho da arma de fogo, ele é muito grande, e assusta, assusta adulto e imagine criança também, atingiu o rapaz e covardemente essa jovem foi assassinada, assassinada por um policial militar, pessoa que tem treinamento, que tem prerrogativo, que pode portar arma de fogo, que tem treinamento, que prestou concurso para cuidar e proteger a sociedade de um modo geral, não conseguiu proteger a namorada, pelo contrário, foi o algóis da namorada dele, isso está sendo apurado pela polícia, né? Ó, 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 outra senhora também, vai passando na hora aqui, ó, repara, um momento, coitada da senhora, fica assustada também, o cara do carro aqui já engata uma ré, ó, do outro veículo aqui, ó, já engata uma ré, ela sai caminhando quando ela é atingida com os disparos de arma de fogo, olha, os disparos foram muito rápidos, foram rápidos aqui, pronto, ela sai, aqui já não aguenta nem caminhar muito, olha, de imediato ela cai, ela não caminhou nem 10 metros, caminhou nem 10 metros, ela caminha 5 metros aqui, já cai, é, na própria rua mesmo, e o motociclista que levou o tiro, né, foram dois tiros, um de raspão no braço e outro de raspão, aliás, e outro que atingiu a perna do mesmo também, ele foi socorrido, ela também chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, separe, criança aqui no outro estabelecimento também, pessoas passando no meio da rua, não pode, gente, uma violência como essa, né, a mulher não pode sofrer esse tipo de violência, é mais um feminicídio que nós estamos registrando aqui, e o pior de tudo, os pasmos, senhores, o algóis, o agressor, é que injustamente deveria proteger, não só ela, como a sociedade do modo geral, é um policial militar, lamentável isso, muito triste, muito triste noticiar um fato como esse, começar a semana já com a notícia tão triste como essa, mais um número para entrar na estatística aqui de feminicídios, aqui em Pernambuco, infelizmente, acredito no trabalho da polícia, das duas, da polícia civil na investigação, e do trabalho realizado pela polícia militar, ao qual ele faz parte da corporação, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto ainda aqui no nosso Balanço Geral, hein. Obrigado. 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 Obrigado.